Em terras distantes, vivia um jovem. Ele não era um nobre ou um guerreiro valente, mas um simples rapaz, que carregava água em dois jarros. Mais que meros recipientes, esses jarros eram seus companheiros silenciosos em sua rotina diária. Todas as manhãs, o jovem partia em sua peregrinação até o rio, buscando água para sustentar sua família. Seu rosto refletia a pureza da manhã e, em seu coração, havia a certeza e a esperança de sonhos ainda não realizados. Ao retornar para casa, após saciar a sede de sua família, ele transformava os lucros da venda do precioso líquido em cuidado e amor para os seus. Esses jarros, tocados pela essência do reino, ganhavam vida através do amor e dedicação do jovem. No entanto, em meio à perfeição de um, o outro estava marcado por uma imperfeição que se tornava mais evidente com o passar do tempo. Enquanto seu companheiro permanecia imaculado, o jarro rachado lutava para conter metade da água, perdendo lentamente pelas fendas de sua argila. Cada gota perdida era um eco de sua imperfeição, mergulhando-o em um mar de insegurança e culpa. Atormentado pela ideia de ser substituído, o jarro rachado finalmente confessou seu segredo ao portador de água, oferecendo-se para ser trocado por um recipiente sem falhas. A resposta do jovem foi de uma serenidade imensa. Ele questionou por que o jarro se envergonhava, perguntando sobre a necessidade de esconder suas imperfeições. O portador de água revelou que entendia a rachadura como parte da jornada do jarro, aceitando-o completamente. Neste reino de murmúrios, a aceitação transformou a imperfeição em beleza, e o jarro rachado encontrou paz na aceitação de sua singularidade, enquanto o portador de água continuava sua jornada com amor e compaixão por seus fiéis companheiros. Com uma voz impregnada de bondade, ele disse algo que mudaria a perspectiva do vaso rachado. Amanhã, quando voltarmos do rio, quero que observe as belas flores que pontilham nosso caminho. Ver algo tão magnífico certamente elevará seu ânimo. Dominado por uma mistura de gratidão e tristeza, o vaso preparou-se para o que imaginava ser o seu último dia de serviço. Ao longo da jornada matinal, enquanto o carregador seguia com os jarros, os pensamentos do vaso rachado vagavam, contemplando sua própria existência e o inevitável fim de sua utilidade. Contudo, quando o sol começou a pintar o céu com tons quentes ao amanhecer, o vaso rachado deparou-se com um espetáculo surpreendente. Ao lado do caminho, uma profusão de flores dançava suavemente com a brisa matinal, como se celebrassem a chegada de um novo dia. Suas cores vibrantes, banhadas pelo orvalho, pareciam joias espalhadas por um artista divino. Embora o vaso tivesse trilhado aquele caminho tantas vezes antes, nunca havia notado a beleza deslumbrante que o rodeava. Apesar da maravilha que o envolvia, seu coração ainda pesava com a culpa de suas falhas. Com uma voz trêmula, o vaso desculpou-se mais uma vez, ciente de que seu caminho para a aceitação seria longo e desafiador. Mas o aguadeiro sorriu ternamente e o levou até uma loja próxima. Ao adentrar, foi surpreendido por uma explosão de cores e aromas, um santuário dedicado à beleza, gerido pela esposa do aguadeiro. Essas flores são familiares para você? Ela perguntou ao vaso, com malícia nos olhos. O vaso reconheceu imediatamente as flores do caminho do rio. Eram as flores que crescem ao longo do seu lado da estrada. Então, o aguadeiro revelou o segredo por trás daquelas flores. Ele havia semeado sementes na beira da estrada, que eram regadas com as gotas do vaso, dia após dia, permitindo que sua esposa colhesse aquelas belas flores para a floricultura. Aquele gesto simples transformou a visão do vaso sobre suas próprias falhas. O que ele via como uma maldição, era, na verdade, uma fonte de beleza inesperada e valorosa. Ele entendeu que a perfeição não reside na ausência de falhas, mas na capacidade de encontrar harmonia e propósito mesmo nas imperfeições. O aguadeiro, com suas palavras amorosas, mostrou que cada ser é único e possui o potencial para fazer uma diferença positiva neste mundo. Refletindo sobre essa revelação, o vaso percebeu que todas as vezes em que se sentia inferior ou insuficiente por suas falhas, ele estava, na verdade, ignorando o valor que elas poderiam ter. Agora, ele compreendia que cada parte dele, mesmo aquela que ele considerava defeituosa, poderia contribuir para a sua jornada de crescimento e torná-lo uma pessoa melhor. Então, faço a pergunta a vocês. Já se sentiram como um vaso quebrado inferior e insuficiente? Após ouvir essa história, o que responderiam a essa pequena parte de vocês que, em algum momento, foi tão dura consigo mesma? Deixe nos comentários o que achou dessa reflexão. Nunca devemos nos envergonhar de nossas imperfeições. Elas fazem parte de quem somos e podem até mesmo ser uma fonte de beleza e valor inesperado. A história ensina que a aceitação e a compaixão por si mesmo são essenciais para encontrar paz e propósito na vida. Cada um de nós tem algo único a oferecer ao mundo, mesmo que não seja perfeito. É importante lembrar que a perfeição não reside na ausência de falhas, mas na capacidade de encontrar harmonia e propósito mesmo nas imperfeições. E assim terminamos mais um vídeo do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje e se ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo e não perder nenhum conteúdo novo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.